E por falar em rodovias, as que são administradas por concessionárias terão reajuste nas tarifas de pedágio a partir do dia 1º. O anúncio foi feito hoje? O reajuste autorizado pela Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo atinge todas as praças de pedágio de rodovias estaduais. Na Marechal Rondon e na Washington Luiz, o aumento será de 3,59%. No Oeste Paulista, o reajuste será um pouco maior. Na Raposo Tavares, o aumento chega a 4,9% em alguns trechos que foram duplicados recentemente. Os reajustes anuais estão previstos nos contratos de concessão de rodovias. E segundo a Artesp, são para garantir o custeio com serviços de segurança e obras nas pistas.